Yo, hey yo, niggas tem cash, niggas tem sell, mas nenhum de vós desafia meu freestyle Goony, what up guys? Nany, como é que é? Vamos ver, vamos ver Desta vez a gente veja Dois ou três anos não ouviste um álbum dope rapaz Então não molha nos olhos como se fosses capaz Vergonha para o movimento, vergonha para os pais Tua dama é um fero, pergunta um detetor de metais Seu play é mole Encontras no teu place contra o frica, ainda perguntas a quem ela escolhe Já não se fazem pimps como antigamente Yo, tu não queres problemas, evita, deixa de esticas Não há nada aí, que esquemas e dicas, rap ametricas Foge, mas se escondes, não adianta Por tu, quando estás com medo, peitas e gritas Tenho lições para te dar, puto Mas não confunde, we're in same spot, puto Ídolo, fama Mas se me deres um abraço Eu tiro a camiseta e mando-te lavar Govo era Tomamos conta Ouvi escolhidos Por belo prazer Votamos contra O respeito por vocês Isso não faz conta Entramos na vossa casa Com os tomates fora Para notarem perderam direito A vontade própria Quem aí nos desafiaria Para um combate Bora Compramos corda Montamos forca Basta nos verem Vão se pendurar sozinhos Sem nos mostrar força Sente e assiste pra contar história Abifat em bad bitches Tua bomba Escobre De como vos prendo a tensão Tipo eu sou um gás bofia Anda Mas esse teu sotaque Olha Se vocês Homem com porte Não sou o corpo A licença Boy, não gozem com a sorte You talk shit Then back at home I met you door Gun on my waist Tap your shoulder Like let's go for a walk O mais pesado do grupo Isso é só fachada Eu posso te suspender o corpo Sou com uma chapada Sou tua gaja Diz que tá contigo Por favor Sabe Mata a juventude São canções de amor Questiono as minhas conquistas Eu tava a discutir ideias Quando vocês discutiam com unida Na mesma mesa Com os níveis que um dia Eram godes Pra quem aspira Mestria com vida Causa o tumulto O Estado que assuma Revolução Nunca Vos faltam hipóteses Habituaram muito Comprar em suruma Daqui pra frente Serão unhas Pestanas de próteses Amém You niggas Pussy E se não fossem pussy Seriam pussy Digo verdades Não esperem que isso um dia custe Eu posso tratar alguns old school Like little rookies Só tenho killer No MC Afrento ou atrás Do teu nome Eu ponho R.I.P E ter o flow Como teu MC Prefiro voltar A virgindade E morrer assim E a um gajo Atleta Faz treino ao alto Penduro niggas Nas paredes Lanço baionetas E por dinheiro Minha geração Perdeu o sentido disto Se pensam que eu me calo Nébias Já se venderam Burros Estão se cagando Araújo é a rua Por falso trabalho Estúpidos Vão pro... Vão pro... Yeah You know I'm fucking handsome Inacessível Imagina quantas galhas tentam Se não há dinheiro Não há conversa possível Uma dama sem emprego Mas uma cena é impressível Eu tenho charme Não sai abafado Juro por todo o meu salário Decai atrasado Se num clavo Tá tudo calmo Põe os pés lá Tu vais notar Todas as nanas dançando Eu disse todas as nanas dançando Mas bora não saia abraçado Disse com desprezo Escolho três ou duas And I need to take the share of duas Talento é ciência Arte é dedicação Parar no tempo é demência Parem na meditação Espalhem a motivação Quem aqui não está ocupado Já nos cansa a justificação Todos juntos Mas todos separados Like pizza Conhecem menos do que conhecem O novo da modaliza Vivem de joelhos Como vão morrer de pé Mas como estão nessa posição Que tal chuparem uma pizza Avisa-os No que tange Aos aprasme Que os meus conflitos É da forma cavalheira Das antigas Slap de nigga face Disse com as duas mãos Pra nunca mais confundir Sapateiro com sapatilho Aponta o dedo Eu sou Deus do jacude Me ameaçam o homem Que está bem de saúde Só queres letrides Mas não sabes porquê Os meus niggas estão falintes Mas parar no buffet Não é mistério Só monstro em qualquer Dos hemisférios O bloco de rimas É um cemitério Entre... Ah! Já foram cem Já, 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 já Já foram cem, né? Já foram cem, né? É um coro, yeah Uena Yeah, look Yo Não é mistério O bloco de rimas É um cemitério Só monstro em qualquer Dos hemisférios Entre... Ah, mas deixa lá, já está, rapaz Yo I'm going in the house Yeah I meti cem, entreguei cem I'm a rapper moçambicano Quantos professores seriam clássicos Nós estamos aqui And we're still doing it The old way Yeah Holla Woo Yeah Yeah